E aí galera, show, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre permeabilidade celular. Como é que as substâncias entram o que sai de nossas células através dos componentes da membrana? Só relembrando que segundo o modelo do mosaico fluido, que propõe a estrutura da membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é essa estrutura. Então está aqui a estrutura da membrana plasmática. Nós temos uma bicamada de fosfolipídios e entre esses fosfolipídios nós temos moléculas de proteína. Como é que eu falei o nome do modelo? Modelo do mosaico fluido. Por que professor? Porque aí tudo é fluido, tudo é móvel. Esses fosfolipídios eles garantem essa fluidez da membrana. Então os fosfolipídios eles se movem para um lado, para o outro, para cima e para baixo, assim também como essas proteínas que se movem para um lado, para o outro. Essas aqui, elas vão para cima ou para baixo, atuando aí no transporte de substâncias. Mas o primeiro passo é saber o seguinte, que qualquer substância que for entrar na célula, ela tem que ser uma substância pequena para poder entrar entre os componentes da célula. Então primeiro, a macromolécula, como por exemplo uma proteína, ela passa por um processo de digestão. E aí uma macromolécula se converte em uma micromolécula, que consegue entrar entre os componentes, pelos componentes da membrana, para o interior da célula ou então para o exterior da célula. Isso aqui é chamado de permeabilidade celular. Um outro passo muito importante, pessoal, é entender o que é a favor de um gradiente e o que é contra um gradiente de concentração. Veja que quando as substâncias estão em um lado, aqui eu tenho uma membrana, deixa eu mostrar o esquema melhor aqui para vocês, pronto. Eu tenho uma membrana plasmática. E aí eu tenho um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. O que é de se esperar que ocorra naturalmente? é que a substância passe do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Até que as concentrações fora e dentro da célula se tornem as mesmas. Quando a substância passa do meio mais para o meio menos, a gente diz que essas substâncias passaram a favor de um gradiente de concentração, que isso é um transporte passivo. Beleza? Agora, quando as substâncias passam do meio menos para o meio mais concentrado, ela está contra um gradiente de concentração. É um transporte ativo. E esse transporte ativo, como é o caso da bomba de sódio e potássio, esse transporte ele gasta ATP. Vamos repetir? O que é de se esperar normalmente aqui, pessoal? É que a substância passe do meio mais para o meio menos concentrado, até que as concentrações fora e dentro da célula se igualem. Ok? Quando passa do mais para o menos, eu tenho um transporte a favor do gradiente, um transporte passivo. Só lembrando que eu estou falando de soluto para vocês, tá bom? De sais minerais, de glicose, de aminoácidos. Uma outra ocasião, em uma outra aula, nós vamos falar única e exclusivamente sobre osmose. E aí, quando a substância passa do meio menos para o meio mais concentrado, a gente diz que esse processo é contra, aqui ó, contra um gradiente de concentração. É um transporte ativo. E transporte ativo gasta ATP. Bom, agora vamos lá. Os processos de transporte de soluto, pessoal, eles podem ser passivos, vamos aqui ó, podem ser passivos, ou então eles podem ser processos ativos. Beleza? Quando é passivo, ele pode ser dividido em duas formas. Difusão simples e difusão facilitada. E o outro é apenas o transporte ativo. Legal até o momento? Agora vamos aqui. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Os fosfolipídios, deixa eu mostrar aqui para ti bem de pertinho, olha. Um fosfolipídio, ele tem a cabeça que é polar, porque tem o fosfato, e a cauda que tem os ácidos graxos, ela é apolar. Então, quando eu tenho um transporte de difusão simples, é quando uma molécula passa diretamente, ou para dentro da célula, ou para fora da célula, do meio mais para o meio menos concentrado, direto pelos fosfolipídios. Agora, como os fosfolipídios têm essa região apolar, para uma substância passar por eles, ou ela tem que ter um baixo peso molecular, como é o caso dos gases, o gás oxigênio, o gás carbônico, ou então, essa substância, essa molécula, ela tem que ser apolar, como é o caso dos ácidos graxos, que são componentes dos lipídios. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos repetir. Difusão simples. A molécula passa do meio mais para o meio menos concentrado, direto pelos fosfolipídios. Exemplo, transporte de gases e o transporte dos ácidos graxos. Até aí tá tudo bem, pessoal? Professor, e o que é uma difusão facilitada? Nesse caso, são moléculas que têm um peso molecular um pouco maior, e também essas moléculas, elas são polares, então elas não vão ter afinidade pelos fosfolipídios. Elas vão ter afinidade pelas proteínas, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra você, nesse caso aqui, da difusão facilitada, a substância continua passando do meio mais para o meio menos concentrado, só que com o auxílio de uma proteína. Isso aqui é uma proteína, uma proteína permease, uma proteína carreadora, uma proteína transportadora, vai sair do meio mais para o meio menos. Quem é que passa dessa forma, professor? Pode ser a glicose, pode ser os aminoácidos, pode ser, por exemplo, os íons, como o cálcio, o fósforo, o potássio, e aí se vai. Beleza? Agora, a célula às vezes precisa manter as concentrações de certas substâncias dentro e fora dela com concentrações diferentes. Aí é necessário que ela promova o chamado transporte ativo. No transporte ativo, pessoal, a substância, ela vai sair do meio mais para o meio, opa, perdão, ela vai sair do meio menos para o meio mais concentrado, ou seja, ela está contra um gradiente de concentração com o auxílio de proteínas. E como é contra um gradiente de concentração, isso vai gastar energia, vai gastar ATP. Então, vamos lá. se uma substância tem um peso molecular muito pequeno e ela passa direto através dos fosfolipídios do meio mais para o meio menos, isso é difusão simples. Se as substâncias têm um peso molecular um pouco maior, ou então, se essas substâncias são também polares, se elas passarem do mais para o menos com a ajuda de proteínas, eu tenho a difusão facilitada. Se ela passar do menos para o mais, ou seja, contra um gradiente, eu tenho o transporte ativo. Opa! E falando de transporte ativo, qual é o exemplo mais cobrado dos vestibulares? É justamente a bomba de sódio e potássio. Fecha os olhos aí. Quem é que se encontra mais concentrado fora da célula? É o sódio ou é o potássio? E dentro da célula, o que tem mais? É sódio ou potássio? Se você não lembra disso, eu tenho uma dica para você que jamais você vai esquecer disso. Olha, aqui eu tenho a bomba de sódio e potássio. Toda vez que nós tivermos esse prefixo bomba, isso significa dizer que está ocorrendo transporte ativo. É só você lembrar, olha, sódio, Na, potássio, K, K de cacete dentro. Ou seja, sempre na bomba de sódio e potássio, eu vou ter mais potássio dentro e mais sódio fora. Potássio, K, K de cacete dentro, tá bom? Não tem como errar, pessoal. Então vamos lá, o que a célula faz? A todo momento, a célula está expulsando o sódio do meio aqui, do meio menos para o meio mais, então está contra um gradiente, é transporte ativo e a todo momento ela está puxando o potássio do meio menos para o meio mais, também é transporte ativo. O que eu tenho que lembrar aqui, professor? Que, à medida que sai três sódios, entram dois potássios, tá bom? Sai três sódios, entram dois potássios. Nesse caso, como está contra um gradiente, é um transporte ativo. Professor, e qual é a importância da bomba de sódio e potássio? É que isso aqui gera, pessoal, na membrana, uma DDP. E essa DDP vai deixar a parte externa da membrana com carga positiva e a parte interna com carga negativa. Aí a gente diz que a membrana plasmática ficou polarizada. Polarizada. Isso aqui vai ajudar no transporte, ou seja, na condução do impulso nervoso. Espero ter ajudado vocês. Um beijão, tudo de bom, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Show!